Oi Será que de repente a gente consegue se ver? Tem tanta coisa que eu queria te fazer Que eu já nem me lembro Oi Será que pelo menos você vai me responder? Tem tanta coisa que eu queria te dizer Que eu nem consigo esquecer Deve ser algo de quem quer viver Bem feliz ao seu lado Quem quer viver mais feliz ao seu lado E se for pra te provar um amor maior que esse Ouvi dizer Que você jogou tudo pro alto 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 E se for pra te provar um amor maior que esse E se for pra te provar um amor maior que esse Ouvi dizer Que você jogou tudo pro alto Você jogou tudo pro alto Você jogou tudo pro alto E caiu em mim Você jogou tudo pro alto Você jogou tudo pro alto Você jogou tudo pro alto